É carnaval no Bostil, amigo! Ah! É tempo de festa e alegria e vou te dizer Hoje, que você tá vendo esse vídeo, na terça-feira Nem acabou o carnaval E eu já consegui Fazer esse compilado De coisas maravilhosas Pra dar orgulho pra qualquer brasileiro, irmão Você vai pegar esse vídeo aqui Você vai mostrar pros teus amigos que estão no exterior Né? Pros teus amigos gringos Olha que orgulho que eu tenho Desta festa maravilhosa Chamada carnaval, não é mesmo? Vamos começar? Aliás, eu vou ter que deixar Não vai ter jeito, né? O vídeo sem nenhuma censura Só para os membros Então, você vai assistir esse vídeo aqui Deixa o like, se inscreva no canal E saiba que este vídeo Sem censura está para as pessoas Que são membros nesse canal Você já é membro desse canal, cara? Você já é membro? Você tá esperando o que, mano? Você tá esperando o que? Seja membro desse canal, é baratinho E vale a pena, tanto pra você quanto pra mim Não é mesmo? Então vamos lá Vamos começar com o seguinte Vamos começar Com o desfile da Vaivai Que teve o quê? Teve o quê no desfile da Vaivai? Assim, você tem um monte de opções pra você homenagear Você homenageia O Borba Gato Pegando Fogo O Galo de Briga Que é o Galo de Fuga, né? O Arregão de Debate E o Silvio Almeida, irmão Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha lá quem é que tá no carro alegórico Ah, o Silvio Almeida dando tchau pra todo mundo E atrás de uma estátua do Borba Gato Pichado E pegando fogo Olha lá as luzinhas ali, ó Olha lá o Galo de Luta Que orgulho, irmão Que orgulho do que você fez É isso que nós queremos Você viu também que o carro deles tem o picho Tem o picho O carro deles é do picho, pô O carro deles é do... Eu tenho certeza absoluta Que se eu pegasse Os dirigentes da Vaivai Ou os fãs dessa escola de samba Ou até mesmo essas pessoas todas Que estão nesse carro de samba E fosse na casa dessas pessoas Eu duvido que eu encontraria picho ali Eu duvido Agora O que que nós queremos mostrar pro mundo? Ó Eu tô aqui no Brasil Você vê que tá até escrito um Brasil, ó Bem-vindos ao Brasil com Z Porque aqui é assim, né? É bem-vindos, não é welcome E é Brasil com Z Que é pra mostrar que a gente é essa bagunça mesmo Né? Agora Eu fico imaginando um gringo olhando E falo assim Ah, pera, pera Deixa eu ver se eu entendi Então vocês mesmos queimam Os símbolos nacionais de vocês É isso? Vocês mesmos Vocês curtem Vocês acham da hora Vocês queimarem a estátua de um cara Que foi importante pra vocês Que aliás Eu duvido Que se eu perguntar pra qualquer pessoa Que tá ali Eles vão saber Quem é Quem foi o Borgo Bagato Eu duvido que esses caras saibam Eu tenho assim Mas enfim, né? É o que a gente quer Vamos lá? Vamos ver o que mais que teve na Vai Vai? Vamos ver o que mais teve na Vai Vai? Teve isso daqui, irmão Olha lá, ó Olha lá os demônios Você entendeu o que são os demônios aqui, ó? São os policiais, brother É Pra Vai Vai Os policiais Olha o cara do show aqui, ó Eles são demônios Ah, que coisa linda, velho Você imagina um gringo Olhando isso aqui E falando Ah, entendi Então a galera de vocês Aqui na festa Vocês colocam os policiais como demônios Aí vocês zoam os próprios policiais Vocês têm um Estado Que vocês dão o monopólio da força Pra polícia Que é um braço do Estado E aí vocês Chamam esses caras de demônio Eu tô meio confuso Eu acho que um gringo Ele pensaria assim Eu estou meio confuso Tá? Com o que vocês estão querendo dizer aqui Né? Mas É o que a gente quer Mas não só isso Você acha que É só isso Só Borba Gato Só Picho Silvio Almeida Garo de luta E policial demônio Não Sabe quem eles estão enaltecendo? Sabe quem eles estão engrandecendo? Olha os bandidos aí, ó Olha os presidiários Ah É isso que o Brasil quer, irmão Nós queremos mostrar Que nós somos países Que nós aplaudimos o bandido E demonizamos o policial Aí Tem essa escola de samba Que demoniza a polícia E enaltece os policiais Quem é que vai torcer pra ela? O Boulos Você acha que o Boulos resistiu? Ele olhou e falou Pera lá, velho Pera lá Uma escola de samba Que gosta de bandido E não gosta de bolígio É minha cara aqui, ó Tamo junto aí, ó O deputado federal Mais votado de São Paulo Tá aí, ó Curtindo E vai ser candidato A prefeito esse ano Aqui em São Paulo, hein Olha que maravilha A maior capital do Brasil Tá? A maior capital da América Latina Sendo colocada nas mãos desse cara aí, ó Olha que coisa maravilhosa É isso que a gente quer, irmão É isso que a gente quer Não é mesmo? É... É... Você quer ver outra coisa? Que... Assim, eu fico imaginando você contando isso pra um suíço Você chega pra um dinamarquês Você chega pra um canadense Você fala Vem cá, deixa eu te contar uma parada Sabe o que aconteceu no carnaval lá do Brasil? Quer ver uma ação de marketing bacana? Que bombou, bombou Quer ver? Quer ver? A Brahma lança seu celular descartável para o carnaval 800 unidades do celular foram distribuídas em Salvador e Rio de Janeiro Aparelho apresentado como solução para perdas Para perda É pra perda É... Não é pra roubo, não Não é pra roubo, não A gente tem uma festa tão legal Que uma marca de cerveja Fala assim, ó Vou usar o marketing, hein Já que eu sei que você vai ser roubado Toma esse celular descartável aqui, ó Aí você deixa isso aí em casa Aí... Aí... A gente vai ver, né Tem até um... O celular faz ligação Manda mensagem de texto Acesso ao GPS Acesso ao aplicativo de transporte Acesso ao aplicativo de entrega de bebidas É delivery, né E tem câmera Aí vão ver os comentários Vamos pegar aqui, ó Felipe The Horrible Mandou o seguinte Boa ideia dar Brahma Dar celular descartável para o carnaval Você deixa o titular na segurança de casa O bandido terá o celular exclusivo Todo mundo ficar feliz Aí, ó Que legal O bandido fica feliz A Brahma fica feliz Você fica feliz Pô, é tudo que a gente quer Outra menina aqui, ó A Gabi Chocada que a Brahma está dando para o povo O celular do ladrão KKKK Amei Amei A outra aqui, ó Celular de ladrão da Brahma Da Brahma Ai, que legal Tô chocado que a Brahma deu um celular Para o pessoal levar para o carnaval KKKK Ai, que legal O Brasil é tão legal A gente é demais A gente é muito louco Uma marca de cerveja Tem que dar o celular Para a gente O celular do bandido Ai, que legal Que bacana Que tudo Que tudo Vamos lá Vamos lá Dá uma olhada Nesse vídeo aqui, ó Mulher é presa no carnaval de São Paulo Com 22 celulares roubados Olha o vídeo aqui, ó Eu até postei no meu Insta aqui, ó É inacreditável, cara E vai tirando da pochete E tira mais um E tira mais um E tira mais outro E tira mais outro Olha lá Ainda Ainda Tirou até Tirou das partes Tirou das partes Olha lá Olha de onde ela tirou o celular, irmão 22 Você vê que a gente vai quebrando recordes Quem é que não lembra Aquela menina Se não me engano Ela foi presa na Paulista Com 11 celulares Acho que foi com 11 celulares, né Pô, agora a gente tá quebrando recordes Agora tem uma mulher aqui presa com 22 Olha que orgulho A gente vai aumentando Como diria a sábia Dilma A gente vai deixar uma meta aberta Quando atingirmos a meta A gente faz o quê? A gente dobra a meta, irmão Dobramos a meta que é 11 Vamos roubar logo 22 Olha aí, ó É celular nas tetas É celular na barriga É celular na... Né? Em tudo Olha isso, velho Olha isso É isso que o Brasil quer, não é mesmo? Vamos pro próximo aqui, ó Que esse aqui Assim É... Se o The Office Fizesse Essa... Essa sketch A galera ia falando Não, não O The Office Aí vocês forçaram demais Aí ficou muito pastelão Aí ficou muito, muito Nem o The Office faria uma cena dessa Vamos ver? A artista tá lá No... 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 Ela falou o seguinte Quem é que gosta do Marginal Faz barulho? E a pessoa faz Então vamos ver Ai galera, acabou o meu show aqui O meu corpo Na descida, no cordão Procure por favor O contratante da cidade Que é o Junior Brutz Ou então O pessoal da polícia E fale Que quer entregar Porque eu vou entregar Uma recompensa de 10 mil reais Ei... Ó, ó, ó Não foi você Que há minutos atrás Falou Que você gostava de Marginal Você quer saber Quem vai pegar o teu colar Pra você se apaixonar Pelo lugar Pra você casar com o cara Quem gosta de Marginal Faz barulho Faz teu barulho aí agora É eu Ai Marginal Olha meu colar Ai que legal Não posso ver um bandidinho Que eu fico louca Toma aí, ó E eu vou dizer uma coisa pra você Eu só não vou Vou, assim Dizer bem feito Porque Eu sei que pra você ter se ferrado Um bandido se deu bem E entre um bandido se dar bem E você Né, uma idiota que Idolatra bandido Eu prefiro só que A idiota que idolatra Né Do que o bandido de fato Mas Você esperava o que, minha filha? É o que eu te falei Isso aqui no The Office Ficaria forçado Isso aqui no The Office Você fala Ah, que piada óbvia Que coisa besta Né Acontece no Brasil, cara Acontece no Brasil Agora vamos ver o seguinte, ó Vamos entrar um pouquinho No mundo da política Você conhece Quem é esse cara Dançando aqui, ó Vamos pôr ele dançando aqui, ó Olha lá que lindo Não sei nem se eu posso pôr o samba Olha lá Você conheceu aqui, ó Cabelinho branco Chegou já pra você Quem quer ou não? Olha lá Que privilégio Ter a nossa história Sendo contada pro mundo É assim que se conta uma história Com o celular roubado Com putaria Com nudez, né? É o Arthur Lira Presidente da Câmara dos Deputados E fala, Arthur Pô, cara Deixa o teu xará curtir, bicho Pô, o cara é político O cara é deputado Ele é presidente da Câmara Mas, meu Ele também tem que ter um momento de lazer É verdade Ele tem que ter um momento de lazer Não é mesmo? Esse cara, ele tem que Se divertir Vamos ver uma coincidência Brasileira? Vamos ver? Com o enredo sobre Maceió Lira desfila pela Beija-Flor Na Sapucaí E aí, beleza Pô, os caras fizeram ali Uma Homenagem a uma cidade A capital de Alagoas Estado do homem Prefeitura da cidade Pagou 8 milhões A escola de samba Que contou a história De carnavalesco alagoano Vamos ver outra aqui Vamos ver outra aqui Arthur Lira A Beija-Flor E o destino de 8 milhões Em verbas públicas Prefeitura de Maceió Chefeada por Por afiliado político De Lira Claro Bancou o desfile E disse que parte do dinheiro Viria de emendas parlamentares É isso Que o Brasil quer Meu amigo É A gente quer o seguinte A gente quer votar num cara Pro cara chegar lá Aí ele vai pegar Dinheiro de emenda Que via de regra É que ele é presidente da Câmara Mas Mesmo que ele não fosse Ele poderia se vender Pro governo Ele poderia trocar uma ideia Com alguém que tá no poder Pega mais emenda do que pode Pega o máximo que dá Faz um Troca uma ideia com o prefeito Lá Fala Prefeito Vem cá Eu vou trazer uma verbinha Aí você faz um Não pra me homenagear Que aí já é demais Você sabe que eu não sou um cara humilde Né meu Vocês sabem que a humildade É meu forte Faz um desfile Pra homenagear a minha cidade E aí eu vou lá desfilar O que você acha? Porra meu O combinado É isso aí É meu E é isso que a gente quer A gente quer pagar imposto Pro deputado pegar emenda Mandar pra prefeitura Prefeitura Manda pra escola de samba Aí a escola de samba te chama Você desfila Aí a pessoa continua votando em você Aí eu vou perguntar pra você A culpa disso É do Arthur Lira? Porque vamos lá Imagina que você é o Arthur Lira Aí você faz isso Você pega o dinheiro de emenda Manda pra escola A escola vai Manda pra prefeitura A prefeitura manda pra escola A escola te chama Você desfila lá E a galera vota em você A culpa é tua Não, irmão Você tá fazendo o que o povo quer O povo não quer isso Então vamos dar isso pro povo O povo quer pão e circo Então vamos dar pão e circo pro povo É isso que o Brasil quer, meu É isso que o Brasil quer E Né? Pra gente falar um pouquinho mais aqui de São Paulo Eu vou mostrar uma coisa pra você Que é pra dar orgulho pra qualquer Irmão, eu fico imaginando O senhor Júlio Lancelotti O pessoal da Craco Resiste Né? O Boulos Isso é orgulho Pro Brasil Sabe o que que é Isso daqui, ó? Você tá vendo o que que é Isso daí, ó? Isso é o bloquinho Da Cracolândia Aí, ó O que a gente quer A gente quer isso, cara Olha lá, o cara Felizão Olha o estado Do centro do centro Da nossa cidade Aí Você imagina o cheiro Que tá ali, né? Eu já estive lá Eu sei bem como é esse cheiro Aí eu vou explicar pra você uma coisa Vai vir um especialista E vai dizer assim O bloco da Cracolândia O bloco da Cracolândia Representa a resistência Do povo brasileiro Porque mesmo em crise Mesmo sendo escravo de traficante Mesmo não tendo onde dormir Não tendo o que comer O povo brasileiro É feliz O povo brasileiro Resiste E as pessoas vão aplaudir Aí vai o Playboy lá Do alto do seu apartamentinho Do Leblon, né? Tô brincando, né? Que é no Rio de Janeiro Mas aqui em São Paulo O cara vai lá e fala assim É isso aí Olha O meu professor aqui Da escola Ele tá certo Olha Os especialistas Tão certos O povo brasileiro Sabe resistir Gosta de uma festa Não? Que orgulho Quer ver uma coisa Uma cena linda Aqui, ó Do bloquinho da Cracolândia Dá uma olhada nisso Eu não sei Isso aqui com certeza Eu vou ter que censurar, né? Mas pros membros Vocês estão vendo Basicamente uma mulher E um homem Luz O cara passou uma fita ali No pimpolho Uma fita vermelha Pôs um chute O cara Pôs um chute Eles estão andando pelados, não? Aí você vai censurar o cara? Você fala Não, não, não Você não pode fazer Não é mesmo, porque é carnaval Carnaval não pode Eu tô vendo na escola de samba lá O cara que pôs fogo na estátua Tá no carro O cara que picha a rua Tá no carro A artista tá pelada Ela também quer ficar pelada aqui, pô Por que não? Eu tô cagando na rua Tô dormindo na rua Tô me dando uma sopa Um cobertor Por que rambal? Por quê? Por quê? Por que esse cara não pode fazer isso? É o que a gente quer E aí Vamos chegar no seguinte, ó Presta atenção nessa manchete Tabatama Eu vou te mostrar Porque assim Eu falei das emendas Do Arthur Lira O que que eu fiz Quando eu era deputado O que que o trouxa O que que o otário fez Sabe o que eu fazia com as minhas emendas? Sabe o que eu fazia, cara? Eu mandava pra saúde Mandava pro hospital Olha que otário Ainda Os hospitais me ligavam Falavam assim Arthur, você não quer vir aqui? Vamos fazer uma entrega da emenda Vamos tirar uma foto Vamos pôr uma plaquinha sua Aqui na porta Eu não quero Essa emenda não é minha, cara Quem pagou por isso São as pessoas, inclusive, que estão aí doentes E inclusive quem tá atendendo O médico É isso Eu não venho aqui Não Que trouxa, né? Eu devia ter pego Meu Minhas emendas E mandado pra alguma Sei lá Alguma prefeitura ali no interior Falou, meu Vamos fazer uma festinha aí, meu Invite-se me homenagear Que é muito direto Homenageia, sei lá As pessoas que tem um canal Com mamãe no nome Vamos ver É isso Eu devia ter feito isso Aí eu vou te mostrar Outro exemplo De como a gente continua Sendo otário Dá uma olhada nessa manchete aqui Tabata Amaral usa peruca no carnaval E entra na Trend Neville Olha lá a fotinho dela Ai meu Deus Que coisa linda Ela tá ali E a Tabata poderosa Que legal Vamos ver o namorado da Tabata Vamos ver Eu não sei se você sabe O João Campos, né? Pra quem não sabe Ele é filho do Eduardo Campos Que infelizmente morreu Naquele trágico acidente de avião Que inclusive a Marina Foi Acho que foi a Marina Foi no lugar dele, né? Ele era candidato a presidente O João Campos Ele descobriu Um jeito muito bom De você ficar popular E ser um político aprovado Você faz uma boa gestão? Não Você fala de política Você ensina as pessoas? Não Você é combativo Com aquilo que tá errado? Não Você faz o que? Você dança Você dança Isso aqui é o João Campos Você pega as redes sociais desse cara É só isso aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha como ele sarra Olha como ele sarra Uh! Olha como ele sarra Ah, moleque Meteu um platinou Meteu um nevou Meteu um coraçãozinho Um óculos aqui Um Juliette Sarrou É tudo que o Brasil quer Olha a outra aqui Olha a outra aqui Vamos ver Vamos ver outra Vamos ver outro vídeo dele aqui Calma aí Vamos lá Vamos lá Já repeti demais Mas o passinho tá pra desenrolar Rapaz, se quiser eu vou no prego no passinho Vamos no dois Vamos no desafio Ô, político O prego é o... Ó! Ó! O passinho começa no ombrinho Mas depois vem no... Ah, meu Deus É mais difícil, né? Porque tá tocando maracatu de fundo Mas a gente tem que desenrolar aqui Ah, mas desenrola demais É esse o tipo de prefeito que a gente quer pra pro Brasil, velho É isso Os municípios brasileiros precisam disso Aí por que que eu tô mostrando isso? Olha que otário O Kim Kataguiri Olha que otário Você acabou de ver O Lira pegando emenda Fazendo lá homenagem pra escola de SAB Pá, 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 pá Você tá vendo a Tabata aqui com o nevou O namorado dela dançando E os caras tudo estourando Sabe o que o otário do Kim fez? Sabe o que o trouxa fez? Dá uma olhada nessa manchete aqui, ó Kim Kataguiri faz reuniões sobre plano de governo Com especialistas em trânsito e saúde Pré-candidato se encontrou com o economista Zeina Latifi E com Cláudio Loutenberg, presidente do Einstein Mas que trouxa Eu falei? Quem é que liga pra plano de governo, irmão? Quem é que liga? Você no meio do carnaval Trabalhando Mas que coisa fora de moda, irmão Mete ele da água oxigenada no cabelo Mete um Juliette Faz uns passinhos de dança Que é isso que o povo quer Aí você pega as tuas emendas Para de ficar mandando O Kim tem essa mania De ficar mandando emenda pra saúde Para o hospital Mas quem disse que a gente quer salvar doente? Manda pra uma escola de samba, ô trouxa Anda eleitoral agora Por que você não fez isso, irmão? Vamos lá Vamos lá O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui O senhor prefeito O senhor prefeito Ricardo Nunes Ele resolveu dar uma volta No meio do carnaval Dá uma olhada como ele foi recebido Tá popular, hein, prefeito? Tá popular, hein? Nossa Tá bem, hein, prefeito? Aí você fala Bom, o povo de São Paulo acordou Tá xingando o prefeito O povo paulistano Pô, tamo no caminho certo Sabe quem foi aplaudido? Quer ver quem foi aplaudido? Dá uma olhada aqui Galerinha extazinha Pra quem que é? Prefeito pra quem? Olha lá, olha lá O bônus, irmão O Brasil São Paulo quer isso Nós queremos isso mesmo Nós queremos Cracolândia Invasão de imóvel Exaltação dos bandidos Demonização da polícia É estátua pegando fogo É picho em tudo quanto é lugar É isso que a gente quer É isso que a gente quer Aí eu pergunto pra você Quem é que vai enfrentar o bônus? Quem é que tem força? O Ricardo Nunes? Enfim, isso é papo pra outro vídeo Né? E aqui, ó Pra encerrar Eu vou mostrar duas coisas Bastante pesadas, tá? Não sei nem se esse aqui Vai pro vídeo do YouTube No meu irmão Isso daqui, irmão Agora, fala aí, mano Uma criança achada Numa caçamba de lixo Os caras acharam a criança Tava viva Tá, tá vivo Tá vivo Olha aí Pô, um monte de colagem Bora, mano E pra terminar Chave de ouro Você fala Mano, nós estamos bem mesmo Nós estamos legal Dá uma olhada Isso daqui, ó A extensa ficha policial Do patrono da Beija-Flor Campinha do Carnaval Carioca Com enredo sobre corrupção Ai Escola de samba Tem como presidente de honra O bicheiro Anís Abraão Davi O Anísio É o que a gente quer, irmão A escola de samba Vai lá e canta um enredo Sobre corrupção E ganha E aí, meu irmão Quem é o cara? Anísio foi preso Ao menos seis vezes Duas delas em 2007 Quando foi deflagrada A Operação Hurricane Furacão em português Que mirou a culpa Da contravenção do Rio E membros do judiciário Que recebiam propina do grupo Dois processos a partir Dois processos abertos A partir da Operação Impuseram a ele Penas de 48 anos E 25 anos de prisão Na primeira instância Da Justiça Federal Ele recorre em liberdade Já em 2011 Policiais desceram Cinematograficamente De um helicóptero armado E pendurados em equipamentos De rapel Até a cobertura Do contraventor De frente pro mar De Copacabana Ele não estava lá no momento E foi detido um mês depois Com problemas de saúde Cumpriu prisão domiciliar Por dois meses O mais recente encontro De Anísio com a PF Se deu em outubro de 2017 Quando foi alvo De mandados de busca e apreensão E teve cinco carros de luxo Apreendidos Presidente da Liga das Escolas de Samba Do Rio Liesa Entre 85 e 87 E do Conselho de Identidade Entre 2001 e 2015 Anísio é figura central Do poder em Milópolis O atual prefeito da cidade Farid Abraão Do PTB 73 anos É um dos nove irmãos De Anísio da Beija Flor Farid já havia sido prefeito Entre 2001 e 2008 E antes dele Outros dois irmãos de Anísio Miguel e Jorge Foram prefeitos da cidade Os primos dele Simão Cessim E Sérgio Cessim Pai e filho Também foram mandatários Do município da Baixada Fluminense É isso que a gente quer É isso que a gente quer Apesar dos problemas judiciais Anísio da Beija Flor Não deixa de circular Entre a Alta Roda Carioca Em junho do ano passado Proveu uma festa Para 400 convidados No Museu de Arte Moderna No Aterro do Flamengo Incluindo Entre os convidados A cantora Alcione E os atores Cláudia Raia Edson Celular Em 2011 Quando a Beija Flor Foi campeã do Carnaval do Rio Com o enredo sobre o cantor Roberto Carlos O rei da Jovem Guarda Foi até a escola de samba E se deixou fotografar Abaraçado com o bicheiro Nós estamos no caminho certo Não esqueça de curtir O teu carnaval Afinal de contas Tudo que a gente quer Está sendo nos dado É pão É circo É emenda É nevou É dancinha É bicheiro homenageado É tudo isso aí Parabéns Brasil Um abraço E vamos questionar tudo